Sabe a turma daqui ó, na concentração, quem já tá por aqui, olha quem já tá, dá um sujo nele No comando da sequência demolidora, e aí Jônio, vem cá, deixa eu bater um papo com o Jônio, vem cá Jônio, vem cá Jônio, vem cá Tarde boa, e aí? Como é que tá, rapaz, olha aí, como é que tá a expectativa Jônio, como é que você tá, você tá legal hoje? Lógico, sempre tô, graças a Deus E aí? Fala aí comigo, fala aí O que que tu vai me dar de presente hoje? Jônio tá tímido hoje, Jônio, você tá tímido por quê, Jônio? Tu tá apontando alguma, tu tá tímido, tu tá Cansado, pouco cansado, tá ligando a radiola aí Certo, e aí Jônio, vai testar a radiola, que horas é o teste da máquina, que horas? Já já, só esperando aí que a mesa tá com feijão, aí eu tô esperando Atenção, feijão, feijão de hora pra tá com uma festa amanhã, Jônio Por isso que ele não tá aqui agora, tá ocupado demais, Jônio Nós vamos estar lá no feijão, ele, essa semana aí, chegou do interior aí, ele tá dando, botando quente lá, na rendança dele lá pra amanhã receber a, a number one, a demolidura do espaço aberto Rapaz, e hoje é só festa A gente chega lá, é diferenciado, né? Hoje é só festa, né, Jônio? Turma tá na expectativa, cara, assim, causou, assim, essa festa, causou, assim, uma atmosfera de euforia muito grande pra quem assiste as nossas lives, a turma que tá envolvida no evento Rapaz, o Tony Pedra, você, se você assistiu ontem o documentário de Tony Pedra, o bate-papo que a gente viu ali que o Tony tá emocionado e vestiu a camisa, incorporou E ele sabe a importância de um encontro dessas três radiolas, viu, Jônio? É, uma, uma festa que, despeço o comentário, né, além de ser aniversário, é uma festa que, um encontro de três radiolas que têm respaldo na ilha, né, a turquê do musical é do nosso amigo Tony, que é uma radiola que já há muito tempo Também a frida musical é do nosso amigo Marola E, a number one, que é, despeço o comentário, né, ele tá na área e você sabe o que derrubar é pena E aí, Jônio? E aí, Jônio? Radiola, como é que a radiola, como é que você acha que a radiola vai se comportar hoje? Tem previsão? Rapaz, eu não posso menosprezar nenhuma, porque eu digo que a gente tem que respeitar da pequena aos grandes Então, vai tocar e ver como vai se comportar, né, as radiolas aí e os DJs, né O importante da festa é os DJs e as radiolas Mas o DJ, porque você sabe que hoje tem muita... o reggae deu uma caída um tempo aí devido às discussões dos DJs e tal E hoje eu acho que não vai acontecer isso, vai ser uma festa de muita pedra e o DJ é mostrar serviço aí na história Até porque, venhamos e convenhamos, não dá tempo de discutir Não dá Não dá porque se o cara for discutir, é que é ganhar tempo, então não pode discutir, tem que botar a música até... Olha aí, até o término da festa E vamos lá cuidar Credo, deixou, deixou um frisson essa entrevista de Johnny Tu é doido, não faz isso Johnny Tu quer deixar esse povo mais doido do que já tá, meu irmão Francamente É porque às vezes a gente quando vai pra uma... tocar com outra radiola, né A gente fica meio que... dá um friozinho na barriga Porque o cara não tá esperando... Não fala isso Johnny, tu fala de friozinho Não sabe como é que o cara vem, né Então, a gente tem uma... uma competição Então, não pode relaxar Tu fala isso, que os nervos já estão lá em cima Pra quem nos assiste, sabe o que eu estou falando Que vem acompanhando as transmissões das nossas lives As publicações dessa festa, em torno dessa festa que já virou uma tradição São três radiolas Hoje não existe radiola pequena, Johnny É, não existe Porque hoje todas as radiolas têm um bom equipamento, né E cada dia que passa, a galera investindo nas radiolas E hoje não existe uma radiola pequena Existe uma... pequena sim Uma radiola que você curte em casa Essa é pequena Mas quando a gente vai tocar com outra radiola Não existe radiola pequena Você viu, e baseando... tem embassamento que o Johnny tá falando Até pela entrevista que ontem o Tony Pedra cedeu pra gente Que ele citou uma frase que eu sempre costumo falar Que o dinheiro é bom Porque a gente resolve as nossas necessidades e tal Mas não é só o dinheiro que está envolvido nesta festa aqui Como ele falou, que é uma festa vitrinho Que o importante, mais importante que o dinheiro pra ele É fazer um bom trabalho Apresentar uma boa sequência Mostrar a volta da Torpedo Musical Ao cenário das grandes radiolas da ilha Então o Tony Pedra, ele vestiu a camisa Ele incorporou a festa E está aí realmente Se esforçando o máximo Para apresentar um bom trabalho Da Torpedo Musical Juntamente com o Toninho, o Gleison Essa turma que envolve aí também a Torpedo Musical O que você achou desse comentário dele, Johnny? É, o comentário dele é um comentário positivo Te identifica? É, é Acho que sim, porque É um comentário que o cara faz Em prol da festa A festa acontecer Dá tudo certo Então, é a galera mostrar O que tem pra mostrar Torpedo Musical É a Frido também Musical Daí do nosso amigo Marola E mostrar o serviço aí Na hora do Pega 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 Pá Vambora Papo com o Johnny Johnny, hoje nós vamos ficar só aqui de bizuca Diz que tem um Black Label, Johnny É? É que é só esperando Na expectativa, né? Não quer saber que tu vai dar de presente, gente É, vai dar, vai dar É, Guadjone Eu tô sabendo que a reprodução está falando Não, o meu foi outro É, é, Guadjone É, é, Guadjone É, vamos que vamos Resenha gigantesca acontecendo O show Pele Amarujo Como é que tá o clima? Fala pra mim, galera Fala comigo Como é que tá o clima? Faltam poucas horas Tô sabendo que ia ter um show O show vai ter É, o show coincidiu De não coincidir Com o mesmo horário do início da nossa festa Né? Parece que o show vai começar às sete da noite Mas a turma do reggae é reggae Reggae é reggae ou não é, turma? Reggae é reggae ou não é? A turma vai querer Vem te chegar É cedo Porque tem promoção pra turma Tem promoção Não tem adigar Tem promoção Claro que tem Turma, é o seguinte Você que chegar Tô tá rindo Tô tá apontando alguma coisa A turma que chegar Até às 21 horas Ou seja, nove da noite Fala aí, showbiz, tu sabe? É, às oito Pagar dez reais Já tá rindo É, tô falando Que a turma tá sabendo Tá sabendo ou não tá A turma que tá vindo da Baixada A turma que tá vindo da região do Munir Eu tô falando de um clássico, turma Do reggae maranhense Eu tô falando de Freedom Musical Radiola Que vem batalhando Desde a década de 90 Com o comando no início De Léo Marques Alô, Léo Palácio Musical Juntamente com o grande Marola O Marola tomou a frente Ficou aqui com a Freedom Musical E também Dixa de passagem Estrela do som Ô, Radiola, rapaz Que detém uma das maiores torcidas Do reggae do Maranhão E eu também falo Da Torpedo Musical Tá aqui o Tony Guerreiro Fazendo de tudo Pra deixar a Radiola um brinco Com caixas novas e tal Ainda nem tá 100% ligada Mas ele promete surpreender E sempre surpreendeu A Torpedo Musical Nos grandes eventos Que envolveu São Luiz do Maranhão A Radiola que tá voltando Ao cenário reggae Das grandes Radiolas E hoje promete muito, turma Promete muito Nós estamos aguardando Também a turma da Iluminação Que vai fazer a urbanização Deixar tudo um brinco Lindo e maravilhoso Também no clima do Carnaval Estamos aí Pré-Carnaval Em São Luiz E vamos fazer a festa Acontecer Ah, meu amigo Segura as emoções Que hoje o bicho pega Pega ou não pega, diga Começa O teste daqui a pouco Para os curiosos Pode vir chegar aqui Não tem nenhum Não vai ter nenhum tipo de barreira Pra quem peça Que você acompanhe Os testes da Radiola Por volta das 3 da tarde A gente inicia Os testes da Radiola Dicas de passagem A turma das ligações Ainda não estão presentes Aqui Como você pode ver A gente mostrou aqui O Ronald Que já fez a ligação Da Estrela Porém ainda não testou A turma da Torpeiro Musical Tá na correria A turma da Frida Musical A gente Vou perguntar aqui Vou perguntar Como é que tá aqui Me diz uma coisa A Frida Musical Já testou? Não testou Então pra você ver Daqui a pouco A gente pode aguardar Um grande público aqui Já para acompanhar O teste das Radiolas Ninguém testou ainda Nem Estrela Nem Torpedo Nem a Frida Até todo mundo aqui Eu posso mostrar pra você Que o Tony Pera Tá na correria Uma hora dessa Sem parar Tá aqui Você pode ver Que ainda tem caixa Que não terminou Nem de pintar ainda Porque o cara Realmente Quer fazer acontecer Quer mostrar um bom trabalho Um bom desempenho Dessa Radiola Que é do Coladinho Que é do Polo Coladinho Radiola de bairro De Regueiro Galera Tá aqui a turma A turma ainda tá fazendo A decoração Né? Como eu posso mostrar pra você Turma As Radiolas Parcialmente ligadas Volta testar E a gente volta A qualquer momento Falar aqui Da Chopperia Manu Hoje o bicho pega Turma Hoje é clássico Valeu Até mais tarde